O corpo sendo retirado é de Denivaldo Porcino Araújo, ele que tinha 32 anos. O Denivaldo foi morto neste barraco aqui no bairro Lagoinha, na rua Aldorando José de Souza. Aparentemente o crime aconteceu na madrugada dessa quinta-feira. Ele teria sido ferido com uma pedra na cabeça. O Denivaldo tinha passagens por tráfico e uso de drogas. A polícia leva em consideração esses crimes como possível justificativa da morte que aconteceu de Denivaldo dentro deste barraco na madrugada dessa sexta-feira. Realmente confirmou, existe um corpo lá. O bombeiro passou para a gente que ele já está em estado de rigidez cadavérica. E esperar o trabalho da perícia para constatar qual foi a causa morte, o que foi que levou esse indivíduo à morte. Segundo o relato de moradores aqui das proximidades, ele é usuário de droga. As passagens do documento que foi encontrado lá, do Denivaldo, tem passagens por uso e tráfico de droga. Apoio 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 Tchau, tchau.